Começou hoje, vai até domingo, no estacionamento do Buriti Shopping, o feirão de imóveis de Goiânia. As empresas do ramo de habitação têm milhares de imóveis em oferta para negociar. O interessado em comprar a casa própria pode escolher à vontade. A Valéria está querendo deixar o aluguel e investir na casa própria, ou melhor, um apartamento próprio. Ela aproveitou o feirão do Secov para analisar as opções disponíveis no mercado. Eu estava procurando há algum tempo e hoje eu tenho a intenção de sair com ele aqui em mãos. O evento acontece no estacionamento do Buriti Shopping e reúne cerca de 30 empresas, entre construtoras, imobiliárias e representantes do Banco do Brasil. São mais de 10 mil imóveis com preços que variam de 100 mil a 1 milhão de reais. Os empreendedores ficaram muito sensíveis a essa fase que o Brasil passou e agora em grande retomada. Então vem com mais ou menos 10 mil unidades disponíveis no feirão, desde chacras, sítios, apartamentos, em praticamente todos os setores de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. A taxa de juros vai ser a partir de 5,5% se o projeto, se o produto se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, tem todas as condições do cliente sair daqui, fechar o seu negócio aqui dentro do próprio feirão. Os empresários da construção estão confiantes e esperam que a entrada do 13º salário movimente o mercado. É pegar o momento do 13º, final de ano, o cliente tem a oportunidade de dar um sinal para mudar logo. As unidades que a gente está aqui, basicamente, são todos empreendimentos prontos. Então é o sinal do 13º e já muda logo em seguida, em março, abril, já está mudando para o seu primeiro apartamento. Obrigado.